Música Ele chora pra Deus Seu canto no céu é ouvido Que Deus impõe a responder E mesmo que seja um gemido Deus sabe o qual é o gemido entender Que a nova prescrição Mas o coração começou sem ti Por isso é que o crente só chora Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus Eu recorto Que Deus não suporta Ele é lá no mar O crente não agir Oh, céus, coloque na hora Oh, que venha a vitória Não aguardo quem não sai de ti Uma lágrima pra Deus é uma frase Que só Deus tem o poder Te defraçar E o crente já chora pra Ele Porque sabe Ele é o único que pode consolar Seu canto no céu é ouvido E Deus impõe a responder E mesmo que seja um gemido E Deus sabe o que é o gemido entender E logo o Espírito Santo Faz o coração com o sol sentir É por isso que o crente só chora Pra Deus ouvir Yeah Quem chora pra Deus Nem recorta Sou que Deus não suporta Pela lágrima Aprende de tão agite Oh, céus Coloque na ordem Que vêm na vitória E não há o mundo que ele possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase E só Deus tem o poder de derretar E o vento te chora pra ele Porque ele está na minha vida Ele é o único que pode consolar Quem chora pra Deus Sem ver por nós na hora Pelo lágrima pra frente da morte Oh, céu, óbvio na hora E venha a vitória E não há o mundo que ele possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma frase Eu tô com isso Eu tô semelhım Eu tô semelh principles Obrigado.